Andrés, eu, Jailton Barbosa, prometo respeitar, amar, cuidar de você, na saúde ou na doença, na fartura, na pobreza, prometo a cada dia ser um homem melhor, cumprindo as minhas tarefas sem protelar, sem procrastinar, com o intuito de fazer cada dia mais ser feliz, quero ser um homem, um pai, um amigo, um amante, alguém sempre presente, para aprender com você, sonhar mais alto e alcançar. Prometo para você, vida, ser o seu sol todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos de ira, nos momentos alegres, enxugar as suas lágrimas, estar com você todos os dias. Prometo também ser fiel e fazer com que a verdade sempre prevaleça sobre a nossa história, porque a gente se ama. Te amo, vida. E tal Abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Ficar sorrindo A toa A toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver E pra ver E pra ver Não é preciso muito Atenção A lição Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho Dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero Que o dia Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Legal Legal Ficar sorrindo A toa A toa A toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo Na rua Pra viver E pra ver Hoje eu só quero Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Hoje eu só quero Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Eu sempre Ter vindo Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero Que o dia Ter vindo Hoje eu só quero E o dia é melhor Oh, Deus, eu quero E o dia é melhor Oh, Deus, eu quero E o dia é melhor